Hoje é terça-feira, 10 de outubro, e o Investidor em Foco está com você para repercutir os principais acontecimentos do mercado. A gente vai falar sobre as relações iniciais ao conflito no Oriente Médio, o aumento de uma versão ao visto por conta de uma possível nova alta de juros nos Estados Unidos, além de toda a agenda econômica da semana. Vem com a gente! Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carol Rui e estamos juntos e juntas em mais uma edição do Investidor em Foco. Aqui comigo hoje está Martim Iglesias, especialista líder em recomendação no Itaú. Oi, Martim, tudo bem por aí? Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Pois é, temos assuntos importantes para discutir hoje. Perfeito, Martim. Obrigada pela sua participação de novo. Acho que vale, então, a gente começar falando um pouco sobre as reações do mercado ao conflito iniciado no Oriente Médio nesse final de semana. Pois é, é. Aqui, Martim, acho que só dando um recado para todo mundo, né? Importante esse recado. Antes da gente entrar nesse assunto, queria só reforçar que o nosso escopo aqui permite a gente falar exclusivamente dos impactos desse acontecimento no mercado. Então, vamos lá, Martim. Como que os mercados têm reagido aí a esse conflito? Perfeito, Carol, é isso mesmo. Obviamente, toda guerra tem impactos humanitários complicados para a população, mas aqui, dado o nosso trabalho, vamos falar sobre isso. A principal preocupação aqui do mercado em relação a isto está muito ligada ao preço do petróleo. Qual será o impacto, se é que haverá um impacto no preço do petróleo, eventualmente se ele é relevante ou não. Isso porque no mundo, nos últimos meses, nem nas últimas semanas, a grande discussão tem sido a questão dos juros dos Estados Unidos, que é a função basicamente da inflação. E, obviamente, uma eventual pressão, uma elevação do preço do petróleo, poderia, de fato, provocar pressões inflacionárias e poderia fazer com que ocorressem novas elevações das taxas de juros nos Estados Unidos e em outros lugares no mundo. Aqui no Brasil, nós já estamos num ciclo de corte de taxa de juros, mas, eventualmente, se há alguma pressão inflacionária vindo por conta do petróleo, isso também pode ser eventualmente revisto. Então, essa é a grande preocupação que os mercados têm durante o fim de semana, através dos nossos analistas, através dos nossos consultores internacionais. Nós entendemos e avaliamos que o impacto no preço do petróleo é relativamente limitado. Então, a gente não vê uma possibilidade, pelo menos num momento, dadas as condições ou as circunstâncias atuais do conflito, a gente não vê o espaço para uma elevação muito forte do preço do petróleo. E é assim que os mercados vêm se comportando, ou seja, o mercado vem trabalhando no preço do petróleo na faixa de 86, 87 dólares o barril, com uma alta na casa de 3, 3 e poucos por cento, que é uma alta importante, mas que não é uma alta, digamos assim, descontrolada, uma alta extremamente perigosa. Vale dizer, inclusive, que algumas semanas atrás o petróleo foi negociado na casa de 95 dólares o barril. Então, a reação, de alguma forma, do mercado a isto, a uma potencial elevação do preço do petróleo, tem sido bastante moderada, digamos assim. Então, obviamente, isso insere um certo risco. O mercado vem monitorando outros números, vem monitorando mercado de trabalho nos Estados Unidos, mercado de trabalho no Brasil também, vem monitorando, obviamente, a atividade nos Estados Unidos, vem monitorando os depoimentos, as falas do presidente do Banco Central Americano, de dirigentes do Banco Central Americano, e agora tem mais alguma coisa a monitorar. A princípio, o impacto, conforme eu comentei, ele é limitado. A reação dos mercados está bastante moderada, mesmo quando a gente pega o comportamento das bolsas na Europa. Os futuros em Nova Iorque estão praticamente zerados, futuros porque, de fato, hoje é segunda-feira, feriado nos Estados Unidos, e também feriado em Tóquio, por outras circunstâncias, mas é feriado em Tóquio, mas o futuro de Nova Iorque se comportando de uma forma bastante moderada. Os mercados que abriram, a China, por exemplo, fechou em queda moderada, 0,44%, Eurostock 50 operando em queda também relativamente controlada, também 0,6%, 0,7%. Então, a reação dos mercados, claramente, é bastante controlada e, então, ela vai estar, de certa forma, alinhada com aquilo que a gente enxerga sobre os mercados, que é a questão de que o preço do petróleo não terá uma elevação muito significativa que possa criar novas pressões inflacionárias. De qualquer forma, a gente está numa circunstância de guerra e os caminhos que a guerra toma sempre são, de alguma forma, imprevisíveis. Então, exige um monitoramento constante, exige que a gente esteja completamente conectado e antenado vendo tudo aquilo que acontece. Lembrando que a gente trabalha num processo de recomendação que não é periódico, não é constante, ele é contínuo. Então, tivemos reuniões, trocas de informações durante o próprio fim de semana para tentar avaliar esses impactos. E, obviamente, se houver alguma mudança em relação ao cenário mais provável que esse que eu já citei, sem impactos tão relevantes no preço do petróleo, obviamente, a gente vai comunicar aos nossos clientes através de todos os mecanismos que a gente tem para fazer chegar essa informação, Carol. Perfeito, Matinho. Obrigada. Vamos seguir monitorando, então. E acho que você falou na sua fala, você comentou um pouco sobre dados de emprego, Banco Central Americano. Eu acho que aqui vale a gente voltar num assunto também que está super no radar, que é a alta dos juros americanos. A gente teve a última reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, mantendo as taxas de juros americanas no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. Até o final de 2023, a gente ainda vai ter duas reuniões do FONC para discutir para onde vai a taxa de juros dos Estados Unidos, se aumenta, se diminui, ou se se mantém. Martim, o que os mercados estão esperando para essas próximas reuniões? Bom, acho que pelo menos mais uma alta. Na verdade, é uma certa incógnita, mas os últimos dados que a gente viu no mercado foram bem nessa direção. A gente teve dados do mercado de trabalho bastante fortes. Tivemos o payroll mostrando o número de criação de vagas de 336 mil, sendo que o mercado esperava um número perto de 170 mil, ou seja, o mercado praticamente o dobro daquilo que era projetado. Então, o mercado de trabalho muito forte, acelerando em relação à leitura anterior, ou seja, mesmo com juros elevados, a gente viu o mercado de trabalho acelerando, criando mais vagas do que anteriormente. Outros dados do mercado de trabalho também foram publicados durante a semana, mostrando essa robustez, essa força. E aí, de fato, a gente viu, não só isso, mas declarações do presidente do Banco Central Americano, de outros dirigentes do Banco Central Americano, citando exatamente essa força e essa preocupação. É difícil você fazer a inflação cair com a atividade econômica tão forte, com o nível de emprego, com o mercado de trabalho tão aquecido. De fato, na sexta-feira, até os próprios mercados caíram bastante durante a sexta-feira, acabaram recuperando um tanto quando uma análise um pouco mais detalhada apareceu, vendo que pelo menos o salário médio tinha caído, ou seja, não tinha esse aquecimento, aparentemente, pelo menos nesse relatório, não tinha se refletido em um aumento do custo por hora, então, de alguma forma, acabou sendo amenizado esse movimento. Mas o saldo da semana, sem dúvida, foi um saldo no qual a impressão é de que aumentaram as chances de termos juros mais altos, termos novas elevações, ou termos também juros mais altos por mais tempo, ou seja, demorar mais para começar o ciclo de queda. Então, a Bolsa Brasileira também sofreu com isso, juros mais altos nos Estados Unidos, o ativo a rigor livre de risco do mundo, apresentando maiores rentabilidades, elevação das taxas, de fato, provoca uma migração para esse tipo de ativo, um movimento de aversão a risco, de buscar um ativo mais conservador, dado que ele está rendendo mais, e a Bolsa Brasileira acabou fechando a semana também em queda, dentro de um contexto mundial, dentro de um contexto global, Carol. Perfeito, Martim. A próxima reunião de política monetária nos Estados Unidos vai ser em novembro, então vamos aguardar aí para ver qual vai ser o caminho dessa taxa de juros. Exato. E, Martim, acho que além aqui dos impactos na Bolsa Brasileira, a gente está falando bastante de taxa de juros americana, o dólar também subiu, e ele tem se mantido em um patamar mais alto nos últimos sete meses. O que mais, além de tudo isso que você falou da taxa de juros americana, o que mais tem provocado esse movimento de alta aqui no dólar? Não, acho que o principal motivo certamente está ligado ao movimento do diferencial de juros, né? Então, juros mais altos nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem que pensar não apenas para a taxa de curto prazo, os Fed Funds, mas as taxas mais longas, né? O que a gente vê é que eles estão extremamente elevados no momento em que no Brasil começa também um ciclo de corte de juros, né? Então, o que a gente tem visto no mundo, e o movimento da semana passada foi mundial, o movimento de valorização do dólar em relação a diversas moedas, e particularmente aqui em relação ao Brasil. Eu diria que esse movimento mundial, tanto pela questão dos juros, com a possibilidade de uma desaceleração um pouco maior nos Estados Unidos também, tem sido o principal motivador disso. Isso se reflete não só através de arbitragem de juros, ou seja, migração para juros nos Estados Unidos, mas até com redução de investimentos estrangeiros em todos os sentidos, né? Quer dizer, na verdade, quando os juros nos Estados Unidos sobem, qualquer tipo de investimento no mundo passa a ter uma taxa mínima de rentabilidade determinada como mínimo pelo ativo livre de risco, né? Então, na verdade, tivemos um movimento de saída de todos os ativos que apresentam algum pouco de risco no mundo, e isso acabou provocando também uma valorização do dólar em relação ao mundo. O dólar acabou fechando aí, cotado na casa de 5,16 na semana passada, hoje está mantido basicamente nesse mesmo nível, portanto, a questão da guerra no Oriente Médio não impactou significativamente o preço do dólar após a questão da guerra, mas de fato num patamar muito, muito, muito elevado, né? Quer dizer, o movimento das últimas semanas foi praticamente um movimento de elevação do dólar da casa de 4,80 para a casa de 5,15, ou seja, são bastantes centavos. Quando a gente vê o real em relação a outras moedas, a variação não foi tão forte, né? O que diz que de fato não é uma perda de valor do real, mas é sim um ganho de valor do dólar em relação a outras moedas pelo mundo. É muito mais o movimento do dólar do que o movimento do real em si. Perfeito, Martim. Aqui essa semana a gente tem uma semaninha um pouco mais curta por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, também conhecido por Dia das Crianças, na quinta-feira, dia 12. Mas antes da gente encerrar, Martim, eu queria que você destacasse outros pontos aqui do cenário econômico para a gente ficar atento essa semana. Tá bom, Carol. E a lei aqui de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, é o Dia do Descobrimento da América, e é um dos motivos... Olha, que legal! Segunda-feira, dia 9, é feriado nos Estados Unidos, né? Então, é o Columbus Day, né? Que é o dia de Cristóvão Colombo, o Dia do Descobrimento da América, e é feriado em muitos países hispânicos da América Latina, né? E em outros lugares aí pelo mundo. Então, de fato, a semana é mais curta, porque tem feriado nos Estados Unidos na segunda, tem feriado aqui no próprio... Porque eles levam, né? Para segunda-feira o feriado, né? E aqui, no dia 12, então é uma semana mais curta, mas muito marcada pela inflação, Carol. Então, aqui nós temos IPCA, né? IPCA de setembro, saindo na quarta-feira. Aqui a gente espera uma pequena elevação, né? Uma aceleração da inflação em relação à leitura anterior, é o que a gente espera. Teremos também dados de inflação na China, dados sobre empréstimos, dados sobre balança comercial. Nos Estados Unidos também, dois indicadores super importantes, o índice de preços ao produtor e o índice de preços ao consumidor, além da própria ata da reunião de política monetária dos Estados Unidos, e da jornada do euro. Então, é uma semana um tanto mais curta, mas com números muito importantes, particularmente em relação às coisas... Muito importantes em relação àquilo que mais tem preocupado o mundo, que são questões... mais ligadas à inflação, né? Exatamente porque são elas que determinam o ritmo aí das taxas de juros. Acho que é isso, Carol. Tá ótimo, Martim. De novo, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. E na semana que vem, a gente traz um pouco aí da repercussão de todos esses acontecimentos que a gente mencionou aqui. Então tá bom. Um grande abraço, Carol, para todos nós aqui, né? E nos vemos aí na semana que vem. Obrigada, Martim. Até já, pessoal. E aí E aí E aí E aí Tchau.